Estrutura de piscina. Depois de ter falado sobre aquele monte de tipo de revestimento que a gente pode usar em uma piscina, tão importante ou mais que isso, é falar sobre a estrutura dela, como que ela vai ser feita. Hoje a gente vai dar algumas dicas importantes de você seguir quando você for executar a sua piscina de alvenaria, de concreto, de fibra e até mesmo aquelas piscinas de concreto projetadas, aquelas piscinas mais orgânicas. Então fica com a gente até o final para descobrir tudo isso e já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais sobre isso. Além de ajudar demais o YouTube a entender qual é o nosso público e entregar isso para mais pessoas. Primeira dica, quando você for fazer uma piscina de alvenaria, aquelas piscinas feitas com bloco de concreto ou canaleta de concreto, cada engenheiro vai sugerir um tipo de combinação diferente, é importantíssimo, importantíssimo, que você confira todas as ferragens, você confira o concreto que estão fazendo, o traço do concreto, quanto de areia, quanto de cimento, quanto de brito estão colocando, para você poder garantir que a sua piscina vai ter resistente bastante para aguentar todo aquele peso da água. E é muito peso. Vou só dar um exemplo. Muitos anos atrás, a gente planejou o design de uma piscina e aí a nossa cliente foi executar. O engenheiro calculou, recomendou que a gente usasse canaletas de concreto com duas barras de aço em cada canaleta. E aí, algumas semanas depois, a gente foi visitar essa cliente para saber como é que a obra estava, né? A gente adora conhecer os nossos projetos. Na época, a gente ainda nem fazia os acompanhamentos de obra. E aí, a gente viu uma pilha de ferro lá do lado da piscina. E a gente foi averiguar, né? Assim, de onde saiu esse tanto de ferro, né? Compraram errado. E a gente foi perguntar para o rapaz que estava fazendo a piscina quantas peças ele se tinha colocado. E ele falou, ah, eu coloquei um só. Achei que era o suficiente. A gente ficou, meu Deus do céu, né? Então, basicamente, a piscina já tinha sido feita. E é isso aí. A gente faz o quê? Cruzar os dedos e torcer para o negócio dar certo. E não dar infiltração depois na piscina. Não rachar, né? Para não vazar. Essa piscina de alvenaria é perfeita para aquelas piscinas menorzinhas, com uma profundidade mais tranquila. Mesmo porque a gente não tem um controle tão grande assim da resistência dela. Da qualidade da estrutura dela. São feitas de inúmeros pedacinhos, né? De ligas, de pilares, de blocos, de canaleta. Então, isso tudo complica um pouco a gente ter certeza do que está sendo feito ali. Então, para as piscinas pequenas, mais quetilíneas, perfeitas para a gente usar o azulejo, né? O azulejo grande que a gente falou no vídeo sobre revestimentos de piscina. Vai lá conferir. Está muito legal. E o mais interessante dela é o custo, né? Dentro das piscinas de alvenaria é a mais barata. Ou seja, se você quer uma piscina toda de azulejo, se você gosta daquela atmosfera que ela dá, daquelas texturas que os azulejos, que os porcelanatos permitem. A piscina de alvenaria, de bloco, de concreto, é realmente uma opção muito interessante, tá bom? Se for feita com quem realmente entende. E aí a gente tem o segundo tipo de estrutura, que é a estrutura que a gente mais usa nas nossas piscinas, que são as piscinas de concreto armado. Assim como são feitas vigas, pilares, muros de arrimo de concreto, as piscinas de concreto armado são feitas da mesma forma. A gente cria uma forma, coloca toda a ferragem ali dentro e enche aquela estrutura inteira de concreto. Esse tipo de estrutura já é bem legal para aqueles formatos mais orgânicos de piscina, seja em formato de feijão, seja em formato de circulares. Ela permite mais variabilidade do formato que a gente quer das bordas. E uma das grandes vantagens desse tipo de piscina é a sua resistência. Elas são piscinas que são para sempre, principalmente se você fizer uma boa impermeabilização, que é a segunda etapa, né? Depois que a estrutura é impermeabilizar, por favor, impermeabiliza a piscina. Tem que ser impermeabilizado, só as vejo não resolve, tá? E um ponto negativo delas é, claro, o custo. Essa estrutura, ela é muito cara, ela pede muito concreto e muito aço. Então toda essa qualidade literalmente não vem de graça. Esse tipo de estrutura é perfeito para o pastilhão, né? Aqueles azulejos em formato de 10x10. Ou para as piscinas de vinil. Esses revestimentos que aceitam o formato mais orgânico da piscina. O legal desse tipo de estrutura é que ela permite piscinas enormes, como a piscina da Plano. São seus 20 metros de cumprimento, 2 metros na parte mais funda, mais a borda infinita, mais a prainha. Então ela permite uma gama de tamanhos, de formas que nenhuma outra permite, em questão de tamanho, de profundidade. Tirando o último tipo de estrutura que eu vou falar no final desse vídeo. Então se você ficou curioso, a manteiga a gente já chega lá. Quando a gente vai falar de casa de alto padrão, a piscina com estrutura de concreto é o melhor que a gente tem. E aí, sobre o terceiro tipo de estrutura de piscina, né? Vamos falar um pouquinho sobre as piscinas de fibra. Que é a alternativa mais barata de todas. Basicamente a piscina de fibra, ela não requer estrutura nenhuma. É um buraco no chão, onde se faz uma fina camada de concreto, né? Basicamente para a piscina poder ficar inteira apoiada ali. Depois se aterra do lado, né? Obviamente o pará que tem filmado que é. Fecha aquele buraco e a piscina está pronta. Mas aqui, uma coisa muito importante que vocês têm que fazer. Ou não fazer. Não façam piscina de fibra em cima de aterros. Tem muitos terrenos que são bastante inclinados. Que ali vão pegar 2 metros, 3, 4 metros de aterro, né? Para fazer aquele platô, né? Aquela área plana no terreno. E piscina, é óbvio, é muito pesada. Então um problema que já aconteceu na casa de uma tia minha, muitos anos atrás. Foi que ela fez uma piscina de fibra. Linda, grande, bacana. Só que ela fez em cima de um aterro. E ele não foi devidamente compactado. Então, quando encheu a piscina, ficou tudo bem por um tempo. Mas depois de alguns pouquíssimos anos, o terreno cedeu um pouquinho. A piscina afundou. Mas todo o encanamento que fica em volta dela, obviamente não acompanhou. Então arrebentaram todos os canos e a piscina dela não parou mais cheia. Então compactar muito bem o terreno embaixo da piscina. Não fazer a piscina de fibra sobre aterros. É a dica principal que a gente pode dar para vocês. Pode fazer sobre aterro desde que seja bem compactado, não? É isso. Sim, muito bem compactado mesmo, tá? Se você, na hora de passar o rolo compressor nele e tal. O que não é a realidade de, basicamente, nenhum aterro de uma casa que vai fazer piscina de fibra. Porque, geralmente, as realidades financeiras de um público não casam com o outro. Mas o que a Vanessa falou está completamente certo. Talvez seja mais interessante, financeiramente, fazer uma piscina de alvenaria. É, exatamente. Porque a piscina de alvenaria também tem fundação, tá? Parece que não, mas ela também tem fundação bastante profunda. Muitas vezes do tamanho da casa. Só um exemplo aqui. Por exemplo, essa piscina da casa Amplus, que a gente está executando agora. Tem estacas embaixo dela que chegam a 12 metros de profundidade. Então é realmente uma estrutura bastante resistente. E, então, chegamos no último tipo de estruturas de piscina. Que, para a gente, é o mais legal. É um tipo de estrutura que a gente nunca fez. Morremos de vontade de fazer. Porque é o que permite os formatos mais divertidos. Que é o concreto projetado. Se usa muito esse método de construção de piscina lá nos Estados Unidos. Onde você cava o buraco da piscina no formato exato dela. Coloca uma malha de aço cobrindo esse buraco. Quase encostado no terra. E depois vem com uma mangueira. Literalmente jogando. Projetando o concreto ao longo de todo esse buraco. É desse jeito que os clubes fazem aquelas piscinas de onda, por exemplo. Que permite aquelas prainhas que vão começando até desde fora da área. Vão entrando sutilmente. Até chegar naquelas partes mais fundas. Aquelas piscinas que realmente imitam lagos. Com pedaços mais rasinhos. Depois caem um pouco mais bruscamente em outros pedaços. Que são as piscinas que a gente consegue realmente singular a natureza. São piscinas que são perfeitos para aqueles revestimentos. Como a areia. E a areia... Olha lá no vídeo sobre revestimentos que vocês vão entender direitinho sobre isso. Mas é basicamente uma pintura fugei feita para piscina. Um dos revestimentos mais legais que tem para se utilizar. Ou aquelas pedras naturais. Então a gente realmente consegue trazer aquela atmosfera de mar ou de lago. Para o quintal da sua casa. Mas a maior desvantagem disso é que aqui no Brasil a gente tem pouquíssima mão de obra. E o cálculo desse tipo de piscina é bastante difícil. Então até mesmo o engenheiro para poder calcular tem que ser bastante especializado. Porque é uma construção muito orgânica. Então até a documentação desse tipo de construção é difícil. Como é que você faz a representação de uma forma como essa? E depois, como você faz o cálculo estrutural de um negócio desse? Então complica bastante a vida. Mas volto a frisar. É um dos formatos mais legais que a gente tem para piscina. Cada tipo de estrutura de piscina vai possibilitar diversas formas. Diversos usos. Diversas vantagens para você, para sua família, para seus amigos. Então assim como o outro, depois de você pensar qual que é a atmosfera que você vai querer para a sua piscina. Você precisa pensar qual é a estrutura que você vai fazer para ela. Essa daí é a principal decisão que vai impactar diretamente no seu orçamento da sua piscina. E é claro, conte sempre com alguém para te ajudar nesse tipo de escolha. Seja com seu arquiteto, com uma empresa de construção de piscina, com um engenheiro. Certo? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Que isso faça com que a construção da sua piscina seja ainda mais segura e econômica. E que você tenha muitos dias de sol para aproveitar a sua. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.